oi galera do youtube, vou fazer rico versus pobre espero que vocês gostem, volta da aula, deixa eu ver, se inscreve no canal, acompanha o vídeo deixa eu pegar meu lápis é algo pobre o material novo do aluno, qual é o seu material? o que comprei lá no se ensinei, olha material de pó é um dos outros um mesmo rico não é cair precisão de ter esse risco de dinheiro mas nem eu to com mais fome eu vou pedir para o meu amigo vou pedir para mim nada brincando ui ui nossa meu pai me deu dinheiro para mim comprar pobres ui ui lucar bora bater uma bora bater uma bora bater uma borrinha aí ai Então foi isso galera Se inscreve no canal E Alinhar a língua